O meu cabaré, a voz da vaquejada Mulher, por que você faz assim? Minha flor do coração ruim Eu não vivo sem o teu amor Eu sou dominado por você, mulher E agora você não me quer O meu mundo pra mim acabou E se eu chorar Padecendo a dor do meu fim Implorando pra você rodar Minha flor do coração ruim Aô, saudade dela Traz pra nós vaquejada Mulher, por que você faz assim? Minha flor do coração ruim Eu não vivo sem o teu amor Eu sou dominado por você, mulher E agora você não me quer O meu mundo pra mim acabou E se eu chorar Padecendo a dor do meu fim Implorando pra você rodar Minha flor do coração ruim Minha flor do coração ruim Implorando pra você rodar Minha flor do coração ruim Minha flor do coração ruim Minha flor do coração ruim Que eu já estou nos braços De outro alguém Você pisou, me humilhou E jogou fora Agora chora, vagabunda Sem ninguém Você pisou, me humilhou A voz da vaquejada Você pensou que eu não ia mais sorrir Mas eu abri Mas eu abri o meu coração pra alguém Que aceitou os meus defeitos Numa boa E essa pessoa tá me fazendo bem Eu já consigo sair pela cidade E frequentar os lugares que deixei Eu tô me reaproximando Eu tô me reaproximando dos amigos E de tudo que eu me afastei Já não me importo de ver você com o outro Não falo mais em morrer Nem ir embora E os momentos ruins que eu passei Eu superei Vagabunda, agora chora Chora, vagabunda Agora chora Que eu já estou nos braços De outro alguém Você pisou, me humilhou E jogou fora Agora chora Vagabunda Sem ninguém Aô, saudade Eu já consigo sair pela cidade E frequentar os lugares que deixei Eu tô me reaproximando dos amigos E de tudo que me afastei Já não me importo em ver você com o outro Não falo mais em morrer Nem ir embora E os momentos ruins que eu passei Eu superei Vagabunda, agora chora Chora, vagabunda Agora chora Que eu já estou nos braços de outro alguém Você pisou, me humilhou E jogou fora Agora chora Vagabunda Sem ninguém Chora, vagabunda Agora chora Que eu já estou nos braços De outro alguém Você pisou, me humilhou E jogou fora Agora chora Vagabunda Sem ninguém Você pisou, me humilhou Você pisou, me humilhou Não sei se é saudade ou se é o vento De vez em quando bate na cancela Eu me levanto, saio e não vejo ela Pela janela Vejo gado no currar De vez em quando vou lá fora e volto Dá a impressão que está vindo alguém Mas é somente saudade do meu bem Que vai e vem só pra me fazer chorar Mas é somente saudade do meu bem Que vai e vem só pra me fazer chorar Tem quase um ano que ela foi embora Daí pra cá a minha notícia manda Eu me pergunto, meu Deus, cadê Fernanda? Já tem alguém ou ainda está sozinha Na tentativa de lhe esquecer Eu me casei com outra mulher Mas todo dia na hora do café Choro baixinho na mesa da cozinha Mas todo dia na hora do café Choro baixinho na mesa da cozinha Por causa dela vivo embriagando Me acabando de festa em festa No meu cavalo, chapéu quebrado na mesa do meu cabelo Pra esconder a solidão no meu olhar Eu não sei nem por onde ela anda Mas vou continuar aqui, Fernanda Olhando pela janela da varanda Vê se Deus manda você de lá pra cá Falhando pela janela da varanda Vê se Deus manda você de lá pra cá O meu cavalo, chapéu quebrado na mesa do meu cabelo A voz da vaquejada Era pra ser apenas uma briga Igual aquelas que todo casal tem Mas no meio da conversa eu cismei E perguntei se ela tinha outro alguém Com ironia ela sorriu e respondeu Mas que pergunta idiota e sem sentido Mas eu achei muito fria a reação Intuição de quem tá sendo traído Sem dizer nada ela se trancou num quarto Depois saiu falando em separação Quem acredita em amar de rapariga Tá procurando pena, bunda e traição Essa descobri que ela me traiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casaca aí Era pra ser apenas uma briga Igual aquelas que todo casal tem Mas no meio da conversa eu cismei E perguntei se ela tinha outro alguém Com ironia ela sorriu e respondeu Mas que pergunta idiota e sem sentido Mas eu achei muito fria a reação Intuição de quem tá sendo traído Sem dizer nada ela se trancou num quarto Depois saiu falando em separação Quem acredita em amar de rapariga Tá procurando pena, bunda e traição Eu só descobri que ela me traiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casaca aí Eu só descobri que ela me traiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casaca aí No seu telefone quando ela dormiu E cajueiro me faz um favor Vem tá lá em casa e diga o meu amor Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Fala pra ela que eu estou sozinho Igual um passarinho Porque ela me deixou Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Sofrendo por ela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Batendo por ela Ô cajueiro me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não Dá só um pedacinho Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não Dá só um pedacinho Deixei meu gado, cavalo e a cela Pelo sertão vivo a procura dela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Batendo por ela Eu bebo e choro e o meu coração Tendo alucinação Batendo por ela Oi cajueiro me ajude aí Não deixe eu me acabar assim Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não Dá só um pedacinho Pois tenha pena do meu coração Que não bati, mas não Dá só um pedacinho Que não bati, mas não Meu carro de luxo Meu cartão de crédito Sempre disponível Te dei uma vida De mulher bem sucedida Tudo em alto nível Te dei liberdade na sociedade Pra me envergonhar Eu não sou qualquer homem Não te dei meu sobrenome Pra você sujar Faça favor de sumir da minha vida Não tenho queda Não tenho queda Por mulher bandida Seu amor É imundo Eu conheci você passando fome Fui teu amigo, teu amante Fui teu homem Não me confunda com vagabundo Meu carro de luxo Meu carro de luxo Meu cartão de crédito Sempre disponível Te dei uma vida Te dei uma vida De mulher bem sucedida Tudo em alto nível Te dei liberdade na sociedade Pra me envergonhar Eu não sou qualquer homem Eu não sou qualquer homem Não te dei meu sobrenome Pra você sujar Faça favor de sumir da minha vida Não tenho queda Por mulher bandida Seu amor É imundo Eu conheci você passando fome Fui teu amigo, teu amante Fui teu homem Não me confunda com vagabundo Fui teu homem Romeu Cabaré A voz da vaquejada Minha vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando A vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando Quando eu lhe conheci Ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho Isso é do mês de janeiro Minha mãe é cigana E ela já me avisou Que coração de vaqueiro Não ame nem sente dor Eu me amarrei no jeito Daquela ciganinha Só não tinha ideia De mais o resto ela tinha Seu olhar me deixou Enfeitiçado demais E eu falei cigana Me apresente seus pais Minha vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando A vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando Quando eu lhe conheci Ela me disse vaqueiro Quinze anos eu tenho Isso é do mês de janeiro Minha mãe é cigana E ela já me avisou Que coração de vaqueiro Não ame nem sente dor Eu me amarrei no jeito Daquela ciganinha Só não tinha ideia De mais o resto ela tinha Seu olhar me deixou Enfeitiçado demais Eu falei cigana Me apresente seus pais Minha vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando A vaqueira é cigana E tem sangue baiano Conheci esse mês E já estou me casando Comheci esse mês A voz da faquejada Deus não tira ela de mim Será o meu fim Eu não vou viver Deus eu tô falando contigo Me dê qualquer castigo Mas esse não me deu Deus esse pranto que cai Te pedindo, ó Pai Intercede por nós Em minhas orações e versos Deus eu te peço Escuta minha voz Não tira ela de mim, Senhor Então me leva também Se eu errei me perdoa Que a senhora abençoe Essa mulher, amém Deus não tira ela de mim Será o meu fim Eu não vou viver Deus eu tô falando contigo Me dê qualquer castigo Mas esse não me deu Deus esse pranto que cai Te pedindo, ó Pai Intercede por nós Em minhas orações e versos Deus eu te peço Escute a minha voz Não tira ela de mim, Senhor Então me leva também Se eu errei me perdoa E que a senhora abençoe Essa mulher, amém Não tira ela de mim, Senhor Então me leva também Então me leva também Se eu errei me perdoa E que a senhora abençoe Essa mulher, amém Romeu Cabaré A voz da vaquejada Eu sou vagueiro, nordestino, sonhadão Guardo o valor da cultura e do gibão Na vaquejada Na vaquejada, boto o quente No forró, pego o toridão No ar, não deixe bolar na mão O meu cavalo é veloz e derrubador Se destacou nas corridas de marão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estouro do caro genética de campeão Quem monta nele sabe que tá bem montado É o estouro do caro genética de campeão Eu sou vagueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vagueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Por onde corro, levo Deus no coração Afundo a mão e não existe boi pesado Sou consciente, Deus escuta a minha prece Todo mundo me conhece como um carcarado gado Todo domingo boto um ter no chão Toda segunda acabo o casamento mesmo Recebo o prêmio do louco, toda voz roca e uma vida é muito pouca pra um vaqueiro como eu Recebo o prêmio do louco, toda voz roca e uma vida é muito pouca pra um vaqueiro como eu Eu sou vagueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vagueiro sim, feliz com o meu viver Nasci pra ser assim, é assim que eu vou morrer Eu sou vagueiro sim, feliz com o meu viver Como é triste a gente amar sem ser correspondido Você não pode imaginar o que eu tenho sofrido Você não pode imaginar o que eu tenho sofrido Quando estou na tua ausência, choro amargamente Mas quando estou ao teu lado, eu sofro muito mais Você não quer corresponder o meu amor ausente O seu desprezo me arrasa, eu sofro demais Quando a gente se encontra, já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Aô, saudade dela Quando estou na tua ausência, choro amargamente Mas quando estou ao teu lado, eu choro muito mais Você não quer corresponder o meu amor ausente O seu desprezo me arrasa, eu sofro demais Quando a gente se encontra, já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Quando a gente se encontra, já fica nervosa A minha presença é motivo de preocupação A minha presença é motivo de preocupação Quando vou lhe dar carinho, você não gosta Parece que eu tenho espinhos em minhas mãos Que saudade do vaqueiro cara velha Se apresentando nas corridas de morão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão O seu abanho representa o vaqueiro A sua voz representa a vaquejada Foi cara velha, o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da toada Foi cara velha, o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da toada Deixou saudade no olhar do sertanejo Na melodia do poeta cantador Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor No mês de março do ano 2004 Ninguém sabia mas o céu estava em festa E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta Que saudade do vaqueiro cara velha Se apresentando nas corridas de morão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão É mais um ano, tá chegando o mês de março E a vaquejada tá de luto no sertão O seu abanho representa o vaqueiro A sua voz representa a vaquejada Foi cara velha o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da atuada Foi cara velha o poeta cancioneiro E foi o mestre do repente da atuada Deixou saudade no olhar do sertanejo Na melodia do poeta cantador Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor Eternamente na vida do vaqueiro Nas vaquejadas e na voz do locutor No mês de março do ano 2004 Ninguém sabia, mas o céu estava em festa E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta E pra cantar no dia 27 Jesus Cristo convidou nosso poeta Jesus Cristo convidou nosso poeta Jesus Cristo convidou nosso poeta Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, focado bem animado Tchau